Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é abrindo caixinha da primeira semana referente ao vitrine 11 de 2022. Gente, vocês têm noção que a melhor época do ano tá chegando? Black, Natal, Ano Novo. Gente, que top! Então aguarde que vai vir muita peça top aqui no Insta da lojinha, né? Então, tudo isso daqui tá disponível pra venda. Já tem disponível para venda na Shopee e também no WhatsApp. Vivi, eu quero montar a caixinha. Como é que eu faço? Para montar a caixinha, você me chama aqui nesse número que é 888-826-380. Nós enviamos mercadoria pessoal para todo o país. Você recebe em casa, ganha brindes e mimos nas suas compras e é super legal. Você também pode comprar através da Shopee. Nós também fazemos enxoval com atendimento personalizado para noivos. E você pode ir comprando e colocando as peças dentro da sua caixinha. É super legal. Aqui tem o número da loja, tá? Que é 888-826-380, que é o WhatsApp da lojinha. Aqui tem o Instagram, que é arroba loja da Vivi Tapaué. E aqui tem o nome inscreva-se. Já se inscreve, pessoal. Ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Lembrando que a nossa Black já é mês que vem e eu venho gravar aqui um vídeo aqui no YouTube, dizendo pra vocês como vai funcionar e quando vai ser. Então já fica ligadinho aí que vai ser show. Então, vou assistir esse vídeo que tá top. Então, vem comigo. Pessoal, vou começar mostrando pra vocês esse daqui, que é uma cebola. Olha que linda. Ela é toda branca. Ela tem glitter, tá? Partículas de glitter. Na lojinha, eu botei ela nessa opção de cor. Vou ter roxa, branca e também vou ter cor de ouro e cor bronze, tá? Então, são as quatro opções que eu tenho de cebola. Por aqui, pessoal, eu botei também a redondinha do Amor. Olha que redondinha linda, gente. Essa daqui eu peguei quatro na oferta da hora. Ela veio especial Dia dos Professores. Aqui tem o nome Amor e a capa dela é vermelha. Lembrando que eu tenho a coleção completa delas, que tem o nome Amor, Sucesso, Felicidade. Eu acho que é dinheiro o nome da outra também. Essa é o tamanho de 500ml e a gente vai ter essa disponível para venda também no valor promocional. Gente, olha que linda as muraninhas, as novas cores. Essas daqui eu já queria conquistar há um tempo. Essa era uma que faltava pra minha coleção de muraninha. Ela voltou. Ela é uma opção de cor verde. Maravilhosa. O tamanho é de 200ml. Pessoal, vem muita peça verde e amarelo, em especial a copa, né? A copa do mundo. E aqui é uma mini muraninha verde. Ela está no finalzinho da vitrine. Super baratinha. E aqui tem a amarela. Ela sendo na opção de amarela o tamanho de 200ml. Então vamos ter essas duas opções aqui de muraninha. Uma verde e uma amarela. Vamos ter também da copa do mundo. A jarra amarela. Gente, pra quem ama amarelo, é show. Pra você montar uma mesa posta aí, reúne toda a família. Pra assistir a nossa seleção brasileira jogando. Vai ser show. E aqui, ó, temos a jarra amarela. Aqui tem essa parte que é verde. Olha que linda. Tá dando destaque. Deixa eu abrir aqui. Ó. Top, né? O tamanho aí de 2 litros. Então aproveitem. Vamos ter também, gente, a instantânea de pipoca. Né? Olha que linda, gente. A instantânea de pipoca. Gente, essa peça é bastante antiga. Minha mãe conseguiu ela no ano de 2010. E de lá pra cá passou muito tempo, né? E nunca mais a gente tinha conseguido delas. Daí ela voltou na vitrine com a mesma estampa. Muito linda. Com o nome pipoca. Olha que show. E aqui é translúcido. Você consegue ver o que tem dentro. Maravilhosa. Linda, né? A instantânea da pipoca de 3.3. Gente, nós vamos ter mais aqui. Esses aqui que são os queridinhos do momento, gente. Aproveitem para adquirir esse jeitouzinho nessa super promoção. Eu vou ter ele roxo. O tamanho de 400ml. R$19,90 cada. Olha que lindo, gente. As cores vibrantes. Na cor verde. E na cor salmão. Gente, olha que linda. Se você ainda não fez seu pedido, entre em contato comigo. R$19,90 até agora, quarta-feira. Tá bom, pessoal? Até agora, quarta-feira, dia 27 de outubro. Gente, vamos ter o que mais? É, na promoção. É com a cor roxa. Olha que linda. Roxa com esse detalhe verde e lilás. Maravilhosa, né? Então, vamos ter essa daqui disponível para venda. Linda, 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 gente. Vamos ter ela disponível na cor rosa. Ela também aqui, ó. Esse tonzinho aqui. Para quem está achando que aqui é branco, não é, gente? É um tonzinho claro. Então, olha que linda a Zeco. Vamos ter essas duas opções de cores também na promoção. Pessoal, no vídeo de hoje vocês não vão ver PDA. Por quê? Teve um problema quanto à fabricação do PDA. Eu acho que vai vir agora, na primeira semana do Vitrine 12, que já é Natal. O PDA sempre vem na revista da Black, na Black Week, né? Inclusive, a gente já vai começar os vídeos de Natal gravando para vocês a partir da próxima semana. Gente, e uma coisa que eu queria falar para vocês. Se o PDA estivesse aqui, eu já ia fazer o vídeo treino de Natal. E a gente também está fazendo uma rifa desse PDA. Mas como ainda não veio dele dar umas questões lá na fábrica, quando chegar eu gravo para vocês junto com o PDA do Vitrine 12. Então, vai vir dois PDAs novos, né? Lançamentos agora no Vitrine 12, né? Porque o do 11 não veio. Por isso que vocês não vão ver o PDA aqui. E por isso que vocês também não estão vendo o cenário de Natal. Mas no próximo Abrindo Caixa, ele vai estar tudo decorado, né? Para o nosso Natal 2022 com a Tapaué. Gente, é a melhor época do ano para vocês adquirir as peças. A gente tem muitas promoções. Vamos ter nossa Black, vamos ter oferta de Natal. Vamos ter tanta coisa. Então, se você realmente quer se tornar um cliente, essa é a melhor época para você se tornar um cliente. Vamos ter muitas promoções, sorteios, brins e mimos. E é isso. Vamos ter, gente, também a Basic Line. Olha que lindo o tamanho de 500ml. Ela é na cor lilás. Aqui tem o nome Tapaué. Ela também veio na oferta da hora. Criativa de 3 litros na cor azul. Com a tampa azul também. O tamanho aqui de 3 litros. Então, vamos ter ela disponível para venda. Gente, essa daqui foi incentivo semanal. Olha que linda. Para quem quiser, essa daqui a gente já tem disponível para venda. Ela veio de incentivo semanal. O tamanho é de 7 litros e 800. Olha que linda, gente. Nessa cor que é um roxo, né? Olha que linda. Um roxo bem top. Gente, por aqui nós vamos ter também essa sopeira que foi indicação. Ela é lila, é roxa também. Ela vem em duas tampas. Olha como ela é linda, gente. Sopeira térmica. Ela é toda em tamanho 2.1. Ela é toda térmica, tá? Ela vem com duas tampas. Eu tenho duas unidades dela disponível para venda. E aqui está a colher que veio com ela. Então, a colher encaixa aqui em cima assim. Show, né? Então, vamos ter essa daqui disponível. Vamos ter também, pessoal, mais peças. Esse daqui foi incentivo de estrela. Estrela, eu vou ter duas unidades. Ele é o tamanho de um litro. Ele é roxo. Laranja com roxo. Lembrando, gente, que esse tipo aqui de produto faz muito tempo que a tapoia não lança. Nesse modelo aqui, né? Oval. Então, eu consegui dois. Quem quiser, já tem o disponível para venda. Por aqui, gente, nós vamos ter também tigelinhas alegres. Essas também eram incentivo de pedido estrela. Então, eu consegui, eu acho que 12 unidades. Então, se você tem interesse em adquirir, a gente tem disponível. Ela contém partículas de glitter. E olha que lindas. Maravilhosa, né? Por aqui, pessoal, nós vamos ter mais peças, que são os copos color. A gente vende esse individual e também o kit. Olha que kit lindo. Copo lindo, na verdade. Ele é amarelo, com tampa amassada. E aqui, ó, tem esse zigue-zague, gente. Olha que lindo. Todo bem trabalhado o copo. E aqui tem o nome, Tapawé. Pessoal, e da mesma estampa dos copos, nós vamos ter também esse kit. Olha que kit lindo, gente. Tigela estoque mágico. Nós também vendemos eles individual e também vendemos o kit. Tá? Olha que lindo, gente. Então, as estoque mágico, elas têm esse design, ó. Essa parte aqui, você pressiona. Coloca o seu dedão aqui no meio, pressiona e já abre, tá? Para fechar, da mesma forma. Então, eu vou baixar aqui o celular para vocês verem como é que fecha. Para quem tem dificuldade, ó. Aqui está aberto, tá? Então, eu venho e pressiono sobre o menu. E ela já vai fechar. Então, essa daqui é o tamanho de 550. Ela tem todo esse design aqui também. Aqui tem o nome Tapawé. E ela, gente, é uma cor muito linda. Essa estampa deu super certo. Vamos ter essa o tamanho de 1.3 também. De 1.3. Muito show também. Vamos ter essa o tamanho de 2,5. Também muito linda. E vamos ter esse maior tamanho, que é o tamanho de 4.3. 4.3. Então, vamos ter o kit maravilhoso de toque mágico disponível aí. Para a venda. Vamos ter mais o quê, Vivi? Guarda-suco de 1 litro. Muito, muito tempo que não vem. Vem a opção dele vermelho. Para fazer kit com de 2 litros grandes que temos na loja. Então, olha que lindo. Aqui tem todo... As medidas, tá? E o tamanho de 800 ml. Super compacto. Cabe perfeitamente na porta da geladeira. Vamos ter escorredor de enlatados. Aqui eu posso escorrer a água da ervilha, milho verde, né? Então, isso daqui é muito show. Vou ter disponível aqui na cor salmão e na cor lilás. Concha, gente. Para completar a coleção dos utensílios vinho, tá? Na lojinha eu vou ter a coleção completa. Se você tem interesse em adquirir, via Shopee, via Mercado Livre, ouvi o WhatsApp nós temos, tá bom? Vivi, tem mais do que aí. Gente, ó. Esse kit aqui eu não me lembro, mas eu acho que eu peguei ele nas ofertas de estrela. Olha que kit lindo. Foi oferta de estrela, foi oferta da hora. Porém, temos disponível para venda esses dois tamanhos. Que esse daqui é o tamanho de 1 litro. E esse que é 1 litro e 800. Estão maravilhosos. Top. Gente, em breve a gente vai ter uma live só de kit promocionado. Você vai ver aí que vai ser show a nossa live. Vamos ter aqui, gente, ó. Copo. Lançamento. Gente, olha que copo lindo. Eu não lembro o nome dessa personagem, mas sei que é personagem nova da Disney. O tamanho de 470. Ah, bem aqui tem o nome. Gabs. É personagem da Disney. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Então vamos ter ela. Copinho de 470 com bico. E o mais lindo, gente, é a lancheirinha. Olha que lancheira linda. Bem pequena. Bem compacta. E é linda a estampa dela. Então vamos testar aqui disponível para venda. Temos o que mais? Olha que linda. Freezer, gente. Pra quem tá achando que essa peça é pequena, ela não é, gente. Ela é bem grande, tá? Vou falar o tamanho dela pra vocês. É o tamanho de 2,25. Ela é o tamanho pra você colocar bife, tá? Quem vê assim pensa que ela é pequena, mas ela não é. Ela é grande, tá? Então ela tem a tecnologia color control. Alimentos com cores fortes. Não vai manchar. Então temos essa opção aqui de lá e disponível. Vamos ter também marinador, gente. Esse peguei de óculos estrela. Aqui eu vou colocar a minha carne, tá? Vou colocar a farinha de rosca. E vou fazer esse movimento. Já vai tá marinando. E também posso deixar aqui, né? Aqui dentro pra pegar tempero. Aquelas carnes com... Tipo frango, né? Que tem uns tipos de frango que tem um pouquinho mais de dificuldade de pegar tempero, né? No meio. Então é para isso que serve o marinador. Então temos esse daqui disponível. Vinho com branco. E também vou ter ele preto com transparente. Pra quem quiser adquirir, tá? Vamos ter o que mais, Vivi? Tuppercaixa. Vamos pras tuppercaixas agora. Essa daqui eu peguei na oferta estrela. Redondinha do Flamingo. Eu também botei o tamanho de 1,7 pra formar o kit. Tá? Quem quiser. Peguei também aveia. Essa aveia eu acho que veio no vitrine. Aveia o tamanho de 1,1 da linha floral. Lembrando, pessoal, que eu tenho a linha floral completa. E na loja já chegou feijão e arroz de 6,5, tá? O arroz de 6,5 e o feijão de 2,4. Vamos ter mais o que, Vivi? Canjica. O tamanho de 1,1. A canjica, gente. Olha que linda. Maravilhosa. Da linha PB. Vamos ter sal grosso. O tamanho de 1,1 também. Sal grosso da floral. Também faz um pouquinho de tempo que esse não vem, gente. Esse foi o primeiro lançamento da floral. Quando eles lançaram em 2020. 20 ou foi 21 o lançamento dela? Não lembro. Granola. Gente, lembrei. Era granola e aveia. Era o kit que tava na oferta da hora. Pelo valor lá específico. Era granola e aveia. O tamanho de 1,7. Olha que linda. Vamos ter também a da massa. O tamanho de 2,4. Aqui eu posso colocar macarrão espaguete. Não, macarrão espaguete. Não, macarrão espaguete. Para colocar nos moldos lá de 1,1. Que a gente também tem disponível para venda. Aqui eu posso colocar macarrão pene. Macarrão parafuso. Também posso colocar massa para bolo. Então, aqui a massa vai para o que você quiser colocar. Massa de trigo também. Então, temos essa daqui disponível. Tamanho de 2,4. Vamos ter também o sal. O tamanho de 1,1 da linha PB. Quem me procurou, eu falei que não tinha disponível. Já chegou. Olha que top. O sal da PB. Vamos ter café e açúcar. Preço nunca visto antes. Preço de black. Café e açúcar está por R$ 89,90. As duas. Então, cada uma custa R$ 65,00 a do café e R$ 59,00 a do açúcar. Então, o kit está na super promoção. Por R$ 89,90. Se você ainda não adquiriu, corre para adquirir. Turbo Chef. Vamos ter de R$ 189,00 por R$ 129,90. Esse daqui é o design novo. Cinco vezes mais rápido. Tamanho de 300ml. O puxador também tem esse novo modelo. Então, gente. Corre para adquirir. Vamos ter mais o quê? Vamos ter lançamento do Puff. Olha que lindo, gente. O copinho do Puff. Aqui temos o pratinho. Olha que lindo, gente. O pratinho. Então, esses aqui também já tem disponível para venda. Essa daqui, gente, que é uma pimentinha. Olha que linda a pimentinha. Vamos ter as Basic Line. Elas estão na super oferta. Acho que é R$ 15,90. Ou é R$ 17,90 no final do vitrine. Essa daqui na cor salmão. Tamanho de 160ml. Na cor rosa claro, gente. Aqui é um rosa quartz, tá? Para quem tem dúvidas. E essa, gente, é um tonzinho aí de verde. Maravilhosa também. Pessoal, por aqui nós vamos ter a faca. Olha que linda a faca. Ela é azul com preto. E aqui, ó. Ela é faca serrilhada. Mayara Tavares, sua faca chegou, amiga. Olha que linda. Maravilhosa. Aqui é um tom de lilás, tá? Não é azul, é lilás. E vamos ter ela disponível. E aqui tem o nome, ó. Tá, qual é? Gente, vamos ter mais do... Esse daqui eu peguei na oferta da hora. O tamanho de 800ml. Transparente. Ele é bom para colocar azeitona. Vamos ter também Eco do Brasil. Olha que top. Estrelinhas. E aqui tem o nome Brasil. A tampa verde. Olha que show. Vamos ter mais o quê, gente? Fiquei encantada por essas peças. Olha que lindas. Essa daqui é na cor azul, tá? Forminha de gelo. Vou abrir para mostrar para vocês. E ela na cor rosa. Também forminha de gelo. Gente, aqui é a mesma coisa das Freezer Lines. Eles pegaram o mesmo modelo. A diferença é ter que colocaram os cubinhos. Então, olha que lindos. Muito show, gente. E é super flexível, tá? Ó. Super flexível. Vamos ter mais. Muraninhas. Eu peguei na oferta da hora também. O tamanho de 200ml. Aqui tem, ó. Glitter. As flores é bem dourada. Visual. Também peguei na oferta da hora. O tamanho de 550ml na cor rosê. Esse daqui, gente, faz parte com o outro duo. O tamanho de 240ml. Ó. Ele encaixa, tá? Deixa eu ver como é que ele encaixa. Ó. É assim, ó. Ó. Encaixou, ó. Não solta. Tô vendo? Que não solta. Quando está bem desenca... Quando está bem encaixado. Ele está encaixado. Ele não vai soltando. Só um instante, gente. Enquanto eu encaixo aqui. Pronto. Ó. Show. Vamos ter criativa, gente. Essas daqui foram de incentivo semanal, tá? Faz parte com aquela criativa de 7,800. Botela lilás na opção de 1,4. Linda, né? Essa opção. E essa é o tamanho de 3 litros na cor roxa, para fazer kit com a de 7,800. Vamos ter farinha de rosca, o tamanho de 1,1. Tampa, vinho, com o nome farinha de rosca. A de arroz, o tamanho de 2,4. Olha que top, é a do arroz de 2,4. E o que vamos ter aqui? Esse kit maravilhoso de refilagem, né? Essa estampa maravilhosa. Gente, vai vir também maior o tamanho delas, tá? Inclusive, já tem até na loja. Depois vou trazer o vídeo para vocês estarem dando uma olhada. Esse é o tamanho de 200 ml. Esse é o tamanho da de 530. E esse é o tamanho da de 1,1. Então, é isso. Esse foi o Abra no Caixa de hoje. Quero convidar vocês para me seguir no Instagram. Lembrando que lá no Instagram vou liberar todos os eventos em primeira mão. E aqui também vou trazer para vocês quando vai ser a nossa Black. Então, se organiza, fica por dentro. A nossa Black vai ser gigante. Toda a loja vai estar na oferta. Então, aproveitem para comprar bem muito na Black. Que vai ser no final do mês de novembro. Vou só confirmar as datas e falo para vocês em outro vídeo. Um bom final de semana a todas. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E um cheiro e tchau, tchau.